Não, negligência não, se for apanhar meu violão Cuide dele com carinho, toque nas cordas macio E tente cantar samba, sequinício, até pode ser difícil Mas fazendo um sacrifício, será bem recompensado Pois o samba marca cor, o giz, é eterno porque é raiz Pois o samba marca cor, o giz, é eterno porque é raiz Não quero dizer que viver é só sambar Mas sambar é viver, é saber se encontrar Só o samba faz a tristeza se acabar Só o samba é capaz, deixa o povo alegrar Ser sambista é ver, com os olhos do coração Ser sambista é crer, que existe uma solução É a certeza de ter, escolhido o que convém É se engrandecer, e sem menosprezar ninguém Aconselho a você, seja sambista também Aconselho a você, seja sambista também Aconselho a você, seja sambista também